Saudações pessoal, muito boa noite, muito boa noite, 10 e meia da madruga, estamos indo para o Guarujá galera Um amigo nosso aí precisando de uma ajuda muito importante nossa, a gente não pode negar, a gente faz tudo que está dentro das nossas possibilidades Mas está gelado hein galera, nossa como está gelado Então, vamos lá Está gelado pra caramba, vem segundo.com.br, NH6, entra, curte a página galera, tem bastante coisa, promoções, meio de contato direto com o Mubu aí Notícias e outras coisas lá Isso aqui está assim, eu estou imaginando na serra hein Nossa Senhora Devemos pegar neblina para descer Mas assim que tem graça galera, sem neblina não tem graça né Achei que o senhor estaria mais estrelado lá na capital, lá em São Paulo estava mais estrelado E aí E aí Pega uma na ti e bate uma na outra Pá, 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 pá Ó, comboio, comboio Ó, comboio gigante Comboio gigante da polícia no outro lado aí Pega uma latinha e bate uma na outra Pá, pá, pá E aí E é isso aí galera Forte abraço Foi o vídeo do comboio Até mais